Música Celular e direção, todo mundo sabe que a combinação é perigosa. É complicado né, um segundinho que tu atender o telefone ali já pode dar coisa feia né. O senhor procura evitar, como é que é? Às vezes não dá? Nem atendo o celular onde tu vai dirigindo, procuro não atender. A legislação proíbe falar, responder mensagens ou manusear o celular ao volante. O VivaVosso é autorizado naqueles modelos que vem de fábrica com o sistema interligado aos alto-falantes do próprio veículo. Também é proibido usar o GPS em suportes na altura do parabrisa, somente é permitido no painel. Em Porto Alegre foram mais de 7.600 autuações no primeiro trimestre deste ano. São 7 pontos na carteira e multa de mais de R$ 290. Atrapalha o trânsito, a pessoa se distrai, os acidentes eu acredito, não tenho estatística, mas acredito que esteja aumentando. O uso do celular ao volante é mesmo causa de acidentes. Estudos da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego indicam que além da desatenção, é como se o motorista estivesse de olhos fechados no trânsito em instantes decisivos. Além da não visibilidade à pista, ele tem um conteúdo emocional que vai sobrecarregar e vai fazer com que ele tenha um risco muito maior de se envolver num acidente de trânsito. Muitas vezes somente a notificação, a parte coerciva, ela não é eficaz, porque o motorista coloca a prova isso. E ele quer saber se realmente tem o risco e aprende da pior forma, que muitas vezes é vitimizando uma outra pessoa, gerando um atropelamento ou causando um dano para si mesmo, que no caso é um dano material. Então tem várias colisões na cidade de Porto Alegre geradas de traseira de veículo com dianteira através da utilização indevida do equipamento celular. A Associação dos Transportadores de Passageiros por Lotação de Porto Alegre, a ATL, estuda com a Prefeitura formas de estancar a redução no número de usuários. Nos últimos dias, a linha Chácara das Pedras, que atendia a região norte da capital, deixou de funcionar por falta de demanda. A modificação de trajetos é uma das medidas já em teste. Outra possibilidade consiste em aumentar o período da vida útil dos veículos, hoje fixada em 12 anos. A concorrência do transporte seletivo por aplicativos e a insegurança urbana são apontadas pela ATL como causas das dificuldades. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, da região metropolitana de Porto Alegre, medido pelo IBGE, foi o menor do país entre 11 áreas pesquisadas, de 16 de maio a 12 de junho. Segundo o Instituto, o indicador chegou a menos 0,21%. A deflação aqui aconteceu na contramão da média nacional, que ficou em 0,06%. A queda significativa no preço das frutas, ultrapassando 12%, e a redução do valor da gasolina, superando 2%, tiveram maior peso para o resultado na capital gaúcha e em cidades próximas. Você está vendo esse pequeno chip? Ele é inédito no Brasil. É a primeira vez que é reunida em um único modelo toda a tecnologia necessária para a internet das coisas. Mas o que isso significa? Assim como existe a internet que conecta as pessoas, existe uma internet específica para que as coisas se comuniquem. Ela foi criada especificamente para transferir informações entre as coisas, por exemplo, entre equipamentos, rastrear mercadorias, informações a respeito de medidas de temperatura, poluição, qualquer informação. Lançado neste mês, o produto foi fabricado no Parque Tecnológico da Unisinos, em São Leopoldo, em uma parceria entre a sul-coreana HT Micron e a ITT Chip, um instituto da universidade. Uma pesquisa que começou a ser desenvolvida em setembro do ano passado. São apenas 13 milímetros por 13, um produto tão pequeno, mas que pode trazer soluções para as mais diferentes áreas. Saúde, habitação, transporte, enfim, as possibilidades de aplicação são inúmeras. Eu poderia aplicar ali na saúde, ou na agricultura, ou nas cidades, ou na indústria mesmo. E alguns exemplos poderiam ser, eu quero conectar, de repente, o meu automóvel na rede, seja lá onde eu esteja, eu quero mandar algumas informações a respeito do meu automóvel. Se o meu disco de freio, por exemplo, está bom ou ruim, eu posso começar a transferir essas informações em tempo real. Agora, a próxima etapa é começar uma produção em larga escala. A expectativa é de fabricar um milhão de unidades até o final do ano. É um passo importante na parceria entre empresa e universidade e uma conquista para a produção de tecnologia no Brasil. Eu acredito que ele possa ser encarado também como um sinal de possibilidade que nós temos envolvendo esses atores que eu acabei de mencionar. Uma boa universidade com pesquisa, um instituto de semicondutores que trabalha com a área de pesquisa e empresas que têm interesse em se aproximar das universidades e dos institutos de pesquisa para o desenvolvimento de produtos. É uma economia baseada em semicondutores que é muito promissora, que é bastante necessária em vários pontos, e ela é muito produtiva para uma série de outros que talvez a gente nem tenha ainda vislumbrado. Por causa de inúmeras políticas públicas que foram implementadas ao longo de muito tempo e de uma dedicação de muitos profissionais ao longo de muitos anos, isso tudo junto, combinado, culmina com o desenvolvimento de alguns produtos de altíssima tecnologia localmente. Então, não é só a cidade ou só o Estado, mas sim o Brasil se posicionando frente ao mundo como capaz de desenvolver novas tecnologias que podem ser incorporadas por outros países. Muitas pancadas de chuva na maior parte das áreas do Rio Grande do Sul marcam a terça-feira. E depois da instabilidade, o frio vai chegar. Na região metropolitana, há ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, onde deve chover ainda nesta tarde, temperaturas, por enquanto, agradáveis entre 14 e 27 graus. Os termômetros vão de 12 a 24 no município de Dilermando de Aguiar, no centro do estado. Já em Ponte Preta, ao norte gaúcho, mínima de 16 e máxima de 27 graus.